Você já viu vários vídeos de como fazer uma intro e não conseguiu? Então você tá no vídeo certo! Hoje eu ensinarei como fazer uma intro Galera, aproveitando que eu tô aqui Se esse vídeo bater 10 likes O canal NicoFide vai postar uma paródia Daqui 10 dias galera Daqui 10 dias Se esse vídeo bater 10 likes 10 likes hein? Só 10 Eu vou postar uma paródia Então bora para o vídeo de como fazer uma intro Galera, na descrição desse vídeo vai tá o link de um vídeo de um gringo, tá? Ele tá dando intro de graça Então passa no link da descrição, vai lá no canal dele Mas se você não quiser ir no canal dele É só ir no Youtube, pesquisar intro Olha, intro No test, tá bom? No, no test Que quer dizer não É, vai ser A quinta opção, tá? Top 10 free intros, templates, it no test on Android Aqui, olha No vídeo dele No vídeo dele aqui, ó Esse canal aqui tem 2 mil inscritos É esse canal aqui, tá? Ele tá dando um intro de graça Então você vem aqui Abre a descrição do vídeo E vai tá aqui todas as intros Você vê o vídeo e abaixa, tá? Tem a 10 a 1 E galera, eu recomendo muito, tá? Eu recomendo muito esse canal aqui Porque é bem legal E tem várias intros Que você pode abaixar e editar E agora galera Você vai precisar do app KineMaster Ele tá na Play Store Galera, quando eu abaixar o app KineMaster Eu volto Galera, quando você entrar no KineMaster Pela primeira vez Vai ser essa tela aqui Você vai apertar no mais Vai em mídia E vai pôr aqui, ó Vai aparecer essa tela aqui Você vai em download E aperta na intro que você abaixou No caso eu tô usando a minha, tá? A minha padrão Aí, ó Você vai fazer o seguinte Vai vir aqui Vai ficar passando E vai esperar Essa bola aqui A bola da intro Ela Fica grande Ela explodir Assim, ó Ela vai explodir Mais ou menos Aqui Você tem que pegar a parte certinha Que ela explode Pra ficar legal, tá galera? Aqui, ó Ela vai explodir mais ou menos aqui Então você vai vir em camada Vai pôr texto E vai digitar o nome do seu canal No meu caso é NicoFiri Então eu vou pôr aqui É... Aí ele vai aparecer aqui, ó Essa aqui, ó Tá vendo isso aqui, ó É... Uma seta Mais pra esquerda Sabe essa seta aqui, ó Aqui tá do lado direito Embaixo Você... Você arrasta ela pra direita E vai crescer E essa seta de cima Aqui do lado esquerdo Não... Do lado direito Serve pra você mudar a posição Aqui você pode Arrastar A hora que você quiser Olha, você pode arrastar pra qualquer lugar Mas eu aconselho mais Virar ela pra esquerda, tá? Porque fica muito legal Assim, ó Eu recomendo muito E a galera Aqui, ó É... Você tá vendo que aqui tá no texto Aqui tem essa coisa do meio Onde tá vermelho E esse aqui É... Você vai no dois As Nos dois As É... Vai tá em Android Você muda aqui Para latim Do lado esquerdo E vai ter várias... Várias letras Você pode escolher Eu gosto muito dessa aqui, ó Dessa... Dessa não Dessa aqui Dessa aqui São letras bem legais, tá? Se você quiser Você pode usar do Android Mas eu não gosto muito Eu vou por essa aqui, ó Ligue Gothic Pra você pôr ela Você clica Depois para de clicar E aperta aqui Agora vai ficar assim, olha Aí você pode crescer E fazer a mesma coisa Quando você põe a letra Vai diminuir um pouco Tá bom, galera? É... Aí você cresce aqui, ó Você pode deixar pouquinho Ou você pode crescer Eu gosto de deixar Crescido Até o final da intro, tá? Porque fica bem legal É... Galera Aqui vai ter Expressão Vai ter várias coisas Em expressão Piscar devagar Que vai ficar piscando Ficar piscando A fonte Que vai vir Várias coisas Viu, galera? É... A fonte vai ter Várias coisas Não sei porque O meu não tá aparecendo É... Mas vai aparecer Várias coisas Mas eu deixo flutuante Porque fica Um efeito mais legal Galera É... Pra voltar Essa página Você só clica Aqui, tá? E para E para Mudar de local A letra É só segurar E arrastar Por quanto que você quer Aqui você pode Mudar a cor, tá? Aqui você muda A cor Pode Pode pôr a cor Que você quiser, olha Pode pôr brilho E pode pôr linha De exterior É... Também tem Cor de fundo, tá? Que Fica meio estranho Se vocês quiserem ver Mas Não sei porque O meu tá carregando Mas fica bem estranho Eu não gosto E galera É... Então É... Para salvar É... Você vai vir Aqui, ó Nesse Coisa de compartilhar E vai vir Para essa página De exportação Aí você põe Exportar Não, obrigado E vai começar a exportar Então galera É... Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Passem no canal Lá do gringo Se inscrevam no canal E leem a descrição Falou galera E aí... Tchau...